Piripipiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valim Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir Abertura